Mas vamos lá, gente. Assunto da semana, né? Vamos comentar aqui na nossa live, que eu acho importante, que é essa discussão política sobre videogames, né? Games e violência nas escolas aí, que vira e mexe, levanta esse tipo de coisa, e foi aventada pelo nosso presidente da República, o Lula, essa semana, numa fala que ele fez. E aí é o seguinte, né? A gente está passando por essa fase de violência em escola, atentado. Alguns anos a gente já vem tendo isso, né? Acho que desde o caso de Suzano, já é considerado, acho que, que inicia nessa fase, se eu não estou enganado. Hoje fazem 24 anos dos atentados de Columbine, inclusive. Ah, é, cara? Eu não sabia. Hoje são 24 anos, inclusive. Timing, né? Pois é. Então, o Brasil hoje já vem passando por isso, enfim. E aí o presidente, essa semana, ele deu alguns depoimentos, e aí eu quero ler na íntegra aqui o que que o Lula falou, tá? Abre aspas. Quando meu filho tem 4 anos e ele chora, o que eu faço pra ele? Dou logo um tablet pra ele brincar, ensino logo um joguinho. Não tem jogo. Não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. É cada vez muito mais mortos do que na Segunda Guerra Mundial. É só pegar o jogo, que essa molecada é meu filho, filho de cada um de vocês. O meu neto, o neto de cada um de vocês. Eu duvido que tenha um moleque de 8, 9, 10, 12 anos que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias, né? E aí essa semana, essa semana não, semana passada, até o deputado aí, o Zé Trovão, ele pediu, né? Que o governo suspendesse aí durante uns dias a venda, a distribuição de jogos, de tiro e tal. Como se você suspender por, sei lá, 60 dias, você resolveu o caso. E aí, antes da gente comentar efetivamente sobre isso, eu acho importante fazer um disclaimer aqui, né? Gente, o que o presidente da República fala tem consequências, tem causas. O Lula não inventou isso, isso é uma coisa que a gente ouve, sei lá, há muito tempo, né? E quando não é videogame, é cinema, é revista em quadrinho, é livro de RPG, né? Que era coisa do demônio e tal, isso aqui. Eu venho ouvindo esse tipo de coisa. Pessoas foram mortas por conta de livros de RPG, cara. Pessoas foram presas injustamente por conta de Dungeons & Dragons. Vampira Máscara, lembra? Vampira Máscara, nos Estados Unidos e tal. Pois é, então eu quero deixar claro o seguinte, tá? Que isso não foi inventado agora. Esse é um discurso que ele vem de tempos em tempos. Ele serve como uma espécie de espantalho para você discutir algo que é muito mais importante. E que, assim, não é uma coisa partidária, tá? A gente está trazendo isso aqui porque, na minha opinião, e eu quero saber depois o que a Tim e o Marcelo vão falar, independente de viés ideológico, escolha política e partidária, eu acho que a fala do Lula foi ruim nesse sentido. E deixando bem claro aqui, tá? Seja você eleitor do Lula ou não, seja você de esquerda, seja você de direita, se algo que o representante do executivo fala, ou que qualquer entidade pública fale, você pode criticar, cara. E, assim, se você é da oposição, né? Se você é um cara de direito, se você não concorda com a política do Lula, comente, critique, porque é o seu papel de oposição fiscalizar. E se você votou no Lula, se você apoia o Lula, se você é de esquerda e acha que alguma coisa foi dita não te agrada, reclama também, porque você tem um direito. Se você botou o cara lá, você tem o direito de cobrar. Essa coisa de seguir as cegas político, de você colocar político como se fosse uma figura inabalável, que não pode receber crítica, isso é doença, gente. Isso é doença. Pelo menos aqui vocês não vão ver esse tipo de coisa. Dito isso, eu quero saber a opinião de vocês. Marcelo, começa você, depois a Tibi comenta. Eu não escondo para ninguém que eu votei no Lula, votei no Lula nessas últimas eleições, e eu não votei nele baseado nas opiniões dele sobre games. Eu votei nele por conta de viés político, porque eu não queria mais quatro anos desse desgoverno que nós tivemos aí. E eu vou deixar bem claro que isso que eu estou falando são minhas opiniões particulares e não necessariamente refletem as opiniões nem da Tibi, nem do Tiago ou do Zonaê como um todo. São minhas. Eu, Marcelo, meu CPF, minha identidade, meu endereço, eu particular. Pode ser que o que eles achem seja parecido com o que eu penso, mas não necessariamente quer dizer a mesma coisa. Então, vamos deixar isso bem claro já de antemão para não haver nenhuma incongruência de ideias. Eu não votei no Lula por conta das opiniões de games dele. Eu votei no Lula exatamente porque eu não queria mais um desgoverno, mais quatro anos de desgoverno como nós tivemos aí, quatro anos de atraso que nós tivemos nos últimos anos aí e não queria. Então, eu votei nele e vou continuar apoiando, vou continuar fazendo L sim e dane-se. Mas isso não quer dizer, e eu concordo com o Tiago nisso, isso não quer dizer que eu tenho que baixar a cabeça para tudo que o Lula fala, para tudo que o Lula faz, para tudo que ele toca é santo. Não, não é. Ele falou bosta, falou merda, falou de reproduzir um discurso sem conhecimento de causa, um discurso ultraconservador que eu esperaria nada mais, nada menos do que um político do PL, que é do partido do Bolsonaro, ou do próprio Bolsonaro, o próprio Zó Trovão, ele foi lá na bancada falar que nós temos que suspender, como se ia suspender por 30, 40, 50 dias a venda de um jogo de tiro fosse dar algum tipo de resultado prático em relação à segurança pública, ou seja, em qualquer lugar. não é. É você usar um espantalho, é você usar, é você botar na forca o menos culpado daí das coisas. É você colocar como bruxa o jogo de tiro, sendo que passamos quatro anos com o presidente querendo armar a população e falando que temos que matar e não sei o quê, e falando que vai metralhar petralhado e os caramba, e isso não influencia. Isso não influencia. A palavra de um presidente falando esse tipo de atrocidade não influencia. Não, mas é o joguinho que dá tirinho que vai influenciar a galera a sair matando por aí. Ele falou muita merda. Falou merda, sim. Falou muita merda, falou com falta de conhecimento, reproduziu um discurso totalmente descabido. Falou merda. Falou merda, sim. Assim como essa questão aí toda da taxação dos produtos vindos da China está muito obscuro e a gente não está entendendo nada. A comunicação do governo está uma merda nesse ponto que a gente não entende porra nenhuma o que está acontecendo. Está uma merda. Mas não vou deixar de apoiar. Vou continuar com o meu apoio. Mas exatamente porque eu votei num cara que defende a liberdade e tudo mais das pessoas que eu consigo hoje estar aqui na internet com vocês, com qualquer pessoa, podendo discutir essas coisas e podendo criticar o governo sem medo de que eu vá receber uma ameaça depois. Não que eu seja um cara grande na internet e nem faço questão. Mas é exatamente esse tipo de liberdade que eu quero, de ter a liberdade de poder criticar o governo que eu elegi. Exato. E eu vou criticar. Essa comunicação do governo Lula está uma bosta, maluco. Está uma merda. Tem que melhorar muito. A gente não sabe como é que vai ser, como é que dá, não sei o quê. E essa questão dos games também. Ele falou muita merda, cara. Ele tem que sim se reunir com a comunidade de influenciadores de games, com as empresas de games do Brasil que hoje estão crescendo a cada ano que passa, empregando cada vez mais galera, gerando cada vez mais emprego. as empresas de games aqui no Brasil. E a gente sabe, a TIB trata de games diretamente, ela sabe mais do que eu, inclusive. Então, assim, é sentar com essa galera e conversar para entender que não é bem assim. Olha, como não existe jogo que fala de amor. Meu amigo, você já ouviu falar de The Last of Us? Que mais fala de amor? Já ouviu falar de Life is Strange? que é só amor? Spirit Fire? Tem Dandara, que é um jogo que fala sobre... Kingdom Hearts. Kingdom Hearts? Dandara, que é um jogo brasileiro que é super reconhecido no mundo inteiro. Sim. Que fala sobre cultura brasileira para o mundo. Não tem um pingo de violência nesse jogo. Jogos da Disney que a gente cresceu curtindo. Cara, então, assim, é uma fala totalmente descabida, cara. É uma fala totalmente preconceituosa, sem conhecimento. Era melhor ter ficado calado. É você responsabilizar outras coisas sobre a educação dos seus próprios filhos. Você não... Ah, eu quero que meu filho fique quieto, eu tomo aqui um tablet. Amigo, não é assim que você educa um filho, cara. Eu não sou pai, mas... É horrível isso, cara. Você calar a boca do filho, você comprar o silêncio do seu filho com um tablet e depois ficar culpando ele por falta de amor paternal e maternal dentro de casa. Aí culpa os jogos. Ah, irmão, pelo amor de Deus, você está... Isso é totalmente equivocado. Milhões de pesquisas do mundo inteiro aí, já anos e anos de pesquisa falando sobre isso. É muito ruim, muito feio o que o presidente falou. Tibis. Eu saio de uma posição muito curiosa, vamos dizer assim, porque a gente tem a fala do presidente justamente uma semana depois da gente ter feito a Campus Party em Brasília, que o tema principal foi games. E o nosso foco foi justamente essa questão da educação e do desenvolvimento do jogo como empreendedor. Teve campeonato de esportes, teve várias outras coisas mais fãs, porque a Campus Party também não é só a educação, ela tem o lado lúdico e o lado divertido, só que quem que decidiu que o tema de Brasília ia ser games? Foi a organização da Campus Party? Não. Foi o próprio governo de Brasília, que foi o secretário de educação, de inovação e tecnologia que decidiu o tema. Do governo federal ou do governo de Brasília? Brasília. Do governo de Brasília, né? Isso. Ai, que legal, legal, legal. Parabéns. Então, você vê como é ao mesmo tempo desalinhado, né? Porque você tem uma fala. Hoje a gente tem tantas outras coisas que incentivam tão mais a violência do que jogos. educativos. Se você fala que não existe jogos educativos, que não existe jogos que falam de amor, você está completamente enganado, porque o Brasil ele é riquíssimo em produção de jogos educativos. Você tem aí uma sequência de jogos educativos pelo mundo. Os maiores produtores do mundo de jogos educativos, inclusive. Então, você não precisa necessariamente ter classificação indicativa para isso. Vamos começar primeiro por este ponto. Então, se você está dando free fire para uma criança de quatro anos, você pai está errado, você avô está errado, porque você tem classificação indicativa para aquele jogo. Então, se você quer um jogo para uma criança de quatro anos, você vê um jogo adequado para uma criança de quatro anos. Se você quer um jogo para uma criança de treze, você vê um jogo adequado para uma criança de treze. Ah, mas dependendo da idade da criança, eu não tenho mais controle sobre o que ela faz. Errado está você como pai, porque você tem que ter respeito e educação dentro da sua casa. Você não pode transferir a educação do... a sua educação para um jogo, né? Exato. E esse discurso dele é um discurso de transferência, né? Você está isentando a responsabilidade do pai como educador, que é a educação primordial que tem que ser dentro de casa, é do pai, não é da escola, não é do jogo, não é do governo, né? É dentro de casa, não é da igreja, é dentro de casa, né? Que você tem que ter esse cerne educacional. Então, se você não vê indicação... Acabei de falar e já fugiu, né? Classificação indicativa, né? Classificação indicativa. Se você não... Acompanha o que seu filho faz e se você não enxerga que o mercado de jogos hoje, ele tem crescido tanto profissionalmente, não só... crescido, né? Na questão de quantidade de jogos e usuários, né? Mas tem crescido em oportunidades de negócio, tem crescido em desenvolvimento de pessoas. Se você parar para pensar o quanto você desenvolve o cérebro de uma criança através de jogos, porque, principalmente jogos educativos e esses mais lúdicos, né? O mais grave desse discurso é justamente essa transferência da responsabilidade do jogo, né? Da educação do jogo. O jogo... Tem jogos que estão ali para educar? Tem. Mas não quer dizer que esses jogos vão ser os principais causadores de violência. Hoje a gente tem muito mais coisa, assim, no Brasil, principalmente, que incentiva a violência e se você não educa seu filho dentro de casa, não importa o que ele jogue, não importa a escola que ele frequente, não importa nada. Se você, principalmente, pratica violência dentro de casa, aí é pior ainda. Você vai gerar... Violência gera violência. Pois é. Eu, por exemplo, não deixo meu sobrinho ver o que eu estou jogando. Se eu estou jogando algum jogo violento e ele gosta de me ver jogando bastante, e eu gosto de jogar pra caramba videogame, eu não deixo ele ver os jogos que são mais violentos que não estão de acordo com a idade dele. Ele tem sete anos de idade. Ele gosta muito de Pokémon, e ele joga muito Pokémon comigo. Eu gosto muito de jogar Pokémon com ele. Mas, assim, se eu estou jogando algum jogo que é um pouco mais violento, mesmo que seja uma violência mais lúdica, ele não vai ver. E toda vez que ele está aqui em casa, eu acompanho tudo o que ele vê no YouTube. Ele adora ficar vendo jogo no YouTube, a galera no YouTube, e tal, jogando. Eu não deixo ele aqui em casa, e eu sei que o pai dele também não deixa na casa dele, ver joguinho de tiro, Fortnite, Free Fire, ele não vê. Não vê. Tiro na hora, na hora, porque não é da idade dele. Não é. eu não vou repetir o que vocês já falaram, eu acho que ficou muito bem endossado, mas eu só quero acrescentar algumas coisas no sentido de que, assim, não existe hoje um estudo aprofundado sobre isso, gente. Vamos supor que crianças expostas a um nível de violência gráfica através de jogos possam desenvolver um comportamento agressivo. Vamos supor que possa acontecer. Tem tudo isso que os meninos falaram aqui, dessa questão da classificação indicativa e tal, porque o que um jogo pode gerar, filmes podem gerar, séries podem gerar. E outra coisa, a gente não está falando assim, a criança jogou um jogo e aí ela ficou violenta. A gente está falando de jovens que estão cometendo atentados dentro de escolas, matando outras pessoas amachadadas. A gente teve um caso de um garoto de 17 anos que tinha material nazi em casa que foi dado pelo pai e estava planejando fazer um atentado. Gente, a gente não está falando da criança que, sei lá, que jogou Street Fighter e depois foi brincar com os amiguinhos e deu um soco brincando de lutinha. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando de casos extremos de violência. Então, será que... Ah, ok, o que desencadeou isso, o que desencadeou esse gatilho pode ter sido um jogo violento. Suponhamos que pode, vamos aceitar que pode ser. Mas, caraca, o que aconteceu com essa criança para chegar ou esse jovem para chegar ao fato de que um simples jogo destravou esse gatilho dentro da cabeça dele? Entende? o jogo foi só a ignição. Muita coisa já estava errada com ele até isso acontecer. Então, você utilizar jogos, filmes, quadrinhos como espantalho para bater é você desviar de resolver o assunto real. Vamos falar de jogos e violência? Vamos falar, mas vamos falar a fundo. Sabe? Tem um monte de faculdade federal aí, cara. Bota na mão, vamos fazer uma pesquisa a longo tempo, grupo de estudo, vamos reunir uma amostragem suficiente para que você possa tirar conclusões e não ficar só no machismo. E aí sempre aparece assim, ah, mas a universidade blá, 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 de Massachusetts tem aqui, aí você vai ver um estudo que, porra, não tem embasamento nenhum ou que foi de repente financiado pela entidade dos pais conservadores de Massachusetts que tem um interesse naquele resultado, entende, gente? Então é preciso fazer um estudo sério, a fundo sobre isso e digo mais, eu ainda vi algumas pessoas dizendo assim, ai, gente, tanta coisa no Brasil para a gente se preocupar e vocês estão preocupados com isso. Concordo que falar de jogos violentos não está no topo da prioridade de um país como o nosso. Mas, assim, críticas não são, elas não excluem outras coisas. Você pode continuar lutando por metas maiores e ainda assim fazer críticas menores pelo caminho. Uma coisa não exclui a outra. E mais, parar com essa visão ignorante de que videogame é coisinha boba só de criança, porque hoje nós temos uma indústria gigante de games por trás, tanto na produção quanto na distribuição como na produção de conteúdo. É o ganha-pão de muita gente, então isso envolve grana e comida na mesa e boleto pago para muitas pessoas e ninguém precisa de uma demonização de algo com o qual você trabalha. Então, parem com essa besteira de que isso é um assunto menor. E outra coisa é pensar na molecada que está em casa que vai sofrer porque houve uma figura em posição de autoridade falando isso. De repente, o moleque está lá jogando o Minecraft dele, sabe? E o pai vai começar a implicar com isso, porque videogame é coisa que deixa violento. Ou, sei lá, o menino briga com o irmão em casa e não tem nada a ver com o FIFA que ele está jogando e o pai vai lá e tira o videogame dele porque acha que é o videogame que está fazendo isso. E, na verdade, pode ser outra coisa. Pode ser questões essas que a Tibia o Massano falou aqui. Então, você usa isso como espantalho, uma válvula de escape para problemas sociais muito maiores e é problemático, sim. Então, ah, mas é uma coisa menor. Pode ser, no espectro como um todo, pode ser menor, mas ele influencia ainda em muitos outros pontos aqui. É um assunto muito importante. Eu vou ler uns comentários aqui. O Eric, agora a treta vem. Mas é, mas a gente tem que falar e é falar de maneira clara, sabe, Eric? É falar sem ter rabo preso. Entendeu? O Marcelo falou, expôs a posição política dele e fez a crítica. A Tibia trabalha diretamente com jogos, com mercado de jogos, acabou de passar por esse processo, fez a crítica dela. Eu tenho o meu posicionamento aqui e nem por causa disso não vou fazer crítica. Acho que ninguém é imune a isso. A gente tem que ser, a gente tem que ser maduro para comentar as coisas. sabe? O jogo está dizendo que o pensamento dele foi muito retrógrado nessa questão. Tinha que ter ficado calado ou ter sido bem assessorado antes de falar algo que ia se voltar contra ele. O Eric endossa, né? Também votei e acho que ele fez errado. Também votei nele, imagino, e acho que ele fez errado. A Cris está dizendo que tem medo de comentar e aparecer alguém dizendo para fazer o L. Mas isso, Cris, assim, esses dias, rolou pela internet um print de uma notícia de que o McDonald's estava fechando lojas nos Estados Unidos e aí foi um cara embaixo e botou assim, faz o L. Eles nem terminam de ler a notícia e já estão mandando fazer o L. Você vai, você liga o chuveiro de noite no escuro e tem um cara lá dentro do box, faz o L, a água está gelada, faz o L. Cara, não dá para conversar com essa galera, sabe? Deixa eles falarem, deixa... É uma galera que acha que se por acaso você apoiou uma candidatura, você não tem que cobrar, acha que apoio... Sim, temos que cobrar. Assim como a gente cobrou do Bolsonaro, quem votou nele era o que... Também tinha que cobrar ele, não tinha que baixar a cabeça para tudo o que ele dizia ou fazia, não. A gente tem que aplaudir sempre quando faz certo, mas a gente tem que cobrar quando faz merda e fala merda também. Não é eleitor isso, Cris, isso é membro de seita. Isso que eu ia falar, o problema dessa última eleição é porque a gente deixou de votar em partidos, a gente deixou de... Quer dizer, a gente não, a maioria... A gente como sociedade entrou nessa vibe. Deixou de votar em partidos, deixou de votar em posições políticas, deixou de votar em planos de governo, porque nem isso foram apresentados por ambos os lados, entendeu? A gente votou em personalidades. Então, era a galera que defendia o Bolsonaro ou a galera contra o Bolsonaro, a galera que defendia o Lula, a galera contra o Lula. Não era o PT e o PL, não era a direita e a esquerda, era o Lula e o Bolsonaro. Eram as pessoas públicas, os personagens. Então, isso causa-se, por conta desse fanatismo de muita gente que fica aí no... Faz o L, e essas coisas, a gente já não tem a cultura de cobrar. A gente já não é educado politicamente para fazer essas cobranças, para ir desde deputados, os senadores, todo mundo que a gente põe lá, muito menos o presidente. Então, quando a gente fica nessa coisa do tipo eu votei e fico de boca calada, meu, você está errado. Justamente, é como se você contratasse um funcionário e você tem que falar para esse funcionário, você está errando. até porque o próprio Lula, quando ele tomou posse, uns dias depois, ele fez um discurso, eu perdi esse vídeo, eu tinha que ter guardado esse vídeo, dizendo para as pessoas cobrarem ele, se a gente errar, cobrem. Então, é para cobrar, meu irmão, não tem essa. O Charlie Brown está dizendo aqui, olha, tem gente que acha que política e game não tem nada a ver. Alô, David Jones. Os caras pegam no pé. mas é isso, é isso, quem acha que videogame é só apertar botão, meu amigo, enfim. O Everton está comentando que teve uma questão como essa anos atrás, com animes também, é um assunto bem complexo. A gente teve Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro indo na Bienal do Livro, mandando recolher quadrinho, porque o quadrinho ia deixar o jovem gay, o quadrinho da Marvel ia deixar a criança gay. 2000 e, sei lá, 21, isso. Foi em 2000, foi numa Bienal, foi 2020. Foi no Rio, foi 21. É. Porque esse ano é no Rio, então faz dois anos. Pois é. Cara, século 21. Os caras estão, o gibi que vai deixar a criança gay, o videogame que vai deixar violento. Impressionante, cara. Olha, dá vontade. É. O Vini está dizendo aqui, olha, as pessoas já cometiam atrocidades assim quando ainda nem existia energia elétrica. Ficam tentando achar justificativa para a psicopatia. A gente gravou, Vini, um podcast lá nos primórdios do Zoniando com o Rafael Serqueira, que é o membro do Psychocast, né, que tinha um podcast também sobre psicologia. A gente fez um programa duplo sobre violência nos games, porque foi naquela época lá de Suzano. e aí começaram a achar videogame na casa do cara e aí começam, né, com essas bobeiras de novo. E a gente fez um programa longo sobre isso, um programa antigo, a qualidade dele não deve ser muito boa, mas a gente falou sobre isso. Uma coisa que o Rafa disse é exatamente isso, as pessoas esquecem que a psicopatia, essas coisas, isso sempre existiu, isso passou a ser diagnosticado, a estudado mais recentemente, mas isso sempre existiu, que existem os gatilhos e as formas como elas acontecem. mas algumas coisas são inerentes da pessoa, cara, né, e ainda existe todo um processo de estudo sobre isso até hoje, né, do que leva, qual a influência da sociedade, do meio, né, de questões até genéticas, de quem tem, de repente, uma predisposição a desenvolver um distúrbio, sabe? Então, cara, é muito complicado e tem uma galera que trata isso como um jogo de futebol, bicho, é foda. O jogo está dizendo aqui para fechar, isso que o Marcelo falou é verdade, a comunicação do governo está sendo muito ruim, principalmente nas últimas semanas onde tiveram falas polêmicas do Lula que demoraram para resolver. Jogos educativos existem desde a época dos 16-bits. É isso, gente. gente.